MÚSICA Isto é um jingle Será um jingle Isto só pode, só pode ser um jingle É um jingle Sim, é um jingle Até podia vir a ser um jingle Só que não Não, isto não é um jingle Eu sou a percentagem que a sondagem nunca mostra Eu sou a mente exausta da miragem mal composta Eu sou a indiferença e a insatisfação Eu sou a anticomparência e o seu abstenção Pau, no passado domingo houve eleições legislativas O Pau acho que não elegeu nenhum Não, adorava Como de costume bateu-se o recorde de abstenção 43,1% Ainda há si os portugueses que foram votar Deram a vitória à coligação Portugal à frente Composta por PSD e CDSPP Hoje, e eu nunca pensei concretizar este sonho Temos connosco, por uma entrevista exclusiva O vice-primeiro-ministro e um dos líderes Atenção, líderes Da coligação vencedora, doutor Paulo Portas Como é que é amiga? Bem-vindo É um prazer estar aqui Eu hoje era para ter ido ao estado da Zara Home Cá lá uns ambientadores Black Vanilla Que são ótimos Só que não Os dados acabaram em setembro Ninguém me avisou Acho normal Isto não é normal Bem, doutor Paulo Portas É óbvio que o passado domingo Foi um dia extremamente importante para esse dia Mas como é óbvio Pimpinha Galrão Foi dia mundial Dia mundial do animal Qualquer pessoa com dois dedos testa Sabe a importância do dia mundial do animal Então eu que tenho sete dedos testa Mais a importância do Pois Não, mas doutor Paulo Portas Passei o dia a mimar as minhas cadelas A Kylie e a Kendall São duas canis que eu tenho A Kylie e a Kendall Não, passem elas Doutor Paulo Portas Nós estávamos a falar De outro acontecimento importante domingo Que foram as eleições legislativas Ai meu Deus Foi este domingo? Foi Ai minha Nossa Senhora Onde é que eu estava com a cabeça? Vale-me Deus Primeiro falho os saldos da Zara Home Agora falho as legislativas 2015 Qualquer dia arrisco-me a falhar Alguma coisa realmente grave Tipo esquecer-me de comprar a Cosmopolita Não pode ser Mas hoje estão lá Quem é que ganhou? Então ganhou a sua coligação Portugal à frente Eu vou desmaiar Que máximo Posso fazer uma chamada rápida? Sim, força Deixe cá Estou? Mamã? Está a ligar Estou mamã? Ganhamos mamã? Mamã? Ganhamos Deve-me 5 euros Ah, pensava que eu me esquecia Vá, beijinho Não desligo você Não desligo você Não desligo você Vá, love you, love you, love you, love you Só mais uma chamada, pode ser? Está, esteja à vontade Estou Está lá? Não percebe nada CMTV É só para dizer que hoje por volta das 10 da noite Vou abrir uma garrafa de champanhe na varanda Sim Ah, e vou estar de robe Vai-se ver um pouco de perna 10 da noite Este telefonema nunca aconteceu Pronto, já está Era a minha tia Tive que avisá-la também, não é? Bem, nós queríamos que a entrevista de hoje Fosse sobre o resultado das eleições Mas se o doutor Paulo Portas nem sabia Se calhar não está em condições Não há problema Eu comendo tudo na mesma Vamos a isso Vem a dar essas perguntas Tenho certeza Absoluta Então vá, bom, cá vai A que é que acha que se deve a vitória da coligação nestas eleições? Olha, esta vitória é muito fácil de explicar O povo português, no fundo, é como uma gaja do barreiro O que gosta mesmo é de levar tal-tal no rabo Percebe? Barreiro Desculpa, eu não sei se estou conseguindo Eu não conheço ninguém O povo português é como uma gaja do barreiro, oça O que gosta mesmo é de umas palmadas, uns açoitos Gosta de coisa assim, rough Coisa rough, está a perceber? Gosta de bad boys Que as tratem mal Que lhes mintam Não é totalzinhos bonzinhos, percebe? Ninguém gosta desses Se não repare Este governo disse que não ia aumentar os impostos? Aumentou Disse que não ia cortar nas pensões? Cortou A austeridade aplicada foi maior do que nunca E o povo português acabou de nos dar a outra nádega para apanhar mais Devo dizer que pela primeira vez desde que entrou neste estúdio O doutor Paulo Portas fez algum sentido Claro que fiz O meu diagnóstico político, como sempre, é brilhante Os portugueses são uma gaja do barreiro Graças a Deus não são uma betinha Que isso ia ser a coisa mais boring de sempre Nada de palmadas, só posição missionária Isso é um tédio Assim é que é Açoitada da boa para manter a chama Portanto, e acha que os portugueses Aguentam a açoitada por muito mais tempo Você também é mordazo Ouça, nós também não somos javardos Damos as nossas palmadinhas, mas com jeito Com jeitinho Um impostinho aqui Um cortinho ali São pequenos detalhes Nós não negamos aos portugueses nenhum direito essencial Ainda há uma série de coisas boas Continuam a ter uma assinatura do E-Entertainment Têm um TLC Eu tenho, eu tenho Continuam a dispor daqueles standes de estética maravilhosa Céu aberto nos centros comerciais Que uma pessoa está na praça de restauração E ao longe consegue ver o buço de uma senhora A ser removido com fio de pesca Que é maravilhoso Percebe? Bem, doutor Paulo Portas Muito obrigado por este bocadinho De nada adorei vocês Para mim são mega Adoro Hoje sempre Mesmo quando vocês passaram Atenção que eu ouvi O hino de campanha do António Costa Nosso adversário Percebe? Reparem no meu fair play Nós nunca passamos nenhum hino Da campanha do António Costa Então passam-o toda a hora Aquela do Justin Bieber What do you mean? When you make up your mind What do you mean? Ele sabe a letra Mas esse foi o hino da campanha do António Costa Claro que foi What do you mean? Foi o que toda a gente perguntou Ao longo da campanha dele O que é que tu queres dizer? De o que é que estás a falar? A o que é que te referes? O que é que tu propões afinal? Ninguém percebeu Tanto que ele achava Que ia ganhar com maioria absoluta E tudo Só que não Viram o que eu fiz aqui? Isto é um jingle Será um jingle Isto só pode Só pode Ser um jingle E para um jingle Ser um jingle Até podia Vir a ser um jingle Só que não Vem tá hooks A CIDADE NO BRASIL